Lucas Javier Vou acabar com essa dúvida que invade minha vida Que pira minha cabeça quando penso em você Que tal bater um papo, encontrar uma saída Resolver de uma vez a minha vida com você Com você Você se acha tal, me paga no pau Não reconhece que você também gosta de mim Vai ter que decidir se fica de uma vez Se vai embora ou vai me amar do jeito que te amei Você se acha tal, me paga no pau Não reconhece que você também gosta de mim Vai ter que decidir se fica de uma vez Se vai embora ou vai me amar do jeito que te amei Com vocês, meus amigos Antônio Carlos e Renato Veja com a gente, Lucas Javier Vou acabar com essa dúvida que invade minha vida E pira minha cabeça quando penso em você Que tal bater um papo, encontrar uma saída Resolver de uma vez a minha vida com você Resolver de uma vez a minha vida com você Vai ter que decidir se fica de uma vez Se vai embora ou vai me amar do jeito que te amei 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 Cadê a galera do Lucas Gabriel, aí? E se dá Amém